Pastor, em nome de Senhor Jesus Cristo, quero desfazer todas as amarras da impiedade agora. Em nome de Jesus, uso a autoridade que a Palavra tem para romper da tua vida, da tua semana, toda a fúria do inimigo, desfazer toda a afronta contra a tua casa. Eu liberto você pelo poder de Deus. Eu liberto você pelo poder da Palavra de Deus. O Rei Jesus, com a sua Palavra de Glória, aplicou na tua vida uma sentença. Prospere, prospere. Haja sobre você paz. Sobre a tua casa, paz. Tudo o que fizer, veja a bondade e a benevolência do Senhor. O Senhor segue teus caminhos nesta semana. Tua família entra num conforto que só Deus pode gerar para um filho e uma filha. Sobre você eu aplico agora o tesouro chamado documentos celestiais. Aquilo que Deus entrega de mão, com mão de amor para os seus filhos. Receba agora o documento legal da tua soltura. das liberações das suas bênçãos. Receba agora o favor de Deus em tudo o que faz. Essa semana é a semana de sonhar e de ver concretizado, cumprido o teu desejo na terra. Receba a bênção. Receba a vitória. Receba a prosperidade. Receba a comunhão abundante com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.